O Lula tem 30% de fanáticos que ele pode bater na mãe, falar mais Jesus de palavrão. E as pessoas relativizam. Está aí acontecendo. Assim, para uma certa burguesia brasileira de boa fé, parece que a única tarefa no Brasil é derrotar o fascismo. E o dia seguinte, e a fome, e o desemprego, o desastre generalizado que o país está vivendo na saúde pública, na educação, na infraestrutura. Nós não estamos dando manutenção à infraestrutura do país. Ou a gente discute isso, ou a gente não terá a complicidade necessária para fazer as mudanças que o país tem. Se o Lula se eleger com esse papo furado de picanha e cerveja, uma memória afetiva, parece o candidato Kinder Ovo. Quer dizer, vem uma surpresa dentro. Se não estabelecer uma cumplicidade com o povo, vai ser o maior estelionato eleitoral. Guarda esse documento aqui. Se eu não conseguir salvar o povo brasileiro dessa tragédia, vai ser a maior frustração. Estou sentindo o cheiro de 54 no ar. Só não podemos deixar isso acontecer. Candidato Otávio Guedes tem uma pergunta para o senhor. Candidato, boa noite. Vocês vão me chamar de candidato mesmo, não tem jeito, né? Candidato, o senhor falou de resultados trágicos, né? Um dos resultados trágicos na área de segurança pública é surgimento de milícia, que ela tem uma ramificação na política e na polícia. E o senhor tem um plano nacional de combate às milícias. O que é, na prática, esse plano? Primeiro, federalizar, porque temos uma contradição fundamental, meu caro Otávio. Basicamente o seguinte, o policial é um trabalhador. Ele, como trabalhador, mora nas periferias. Sua família mora nas periferias. E as milícias têm sede nas periferias, assim como as facções criminosas. De maneira que ele é praticamente obrigado, por uma espécie de legítima defesa de sobrevivência, de procurar um modo de conviver com essa organização criminosa para proteger a si e a sua família. Portanto, não serão as polícias locais capazes institucionalmente de fazer. Nós temos que ter clareza disso. Portanto, federalizar o enfrentamento disso, transformar em crimes federais. Portanto, responsabilidade da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal e do Sistema Prisional Federal é a primeira providência. Entretanto, nós precisamos introduzir duas grandes questões no debate que não está acontecendo no Brasil. Por isso, eu agradeço muito estar aqui com vocês. A primeira é orçamento. Deixa que eu diga a todos os brasileiros. O Brasil hoje gasta um terço de um por cento do orçamento em segurança pública. Um terço de um por cento é o que se gasta do orçamento brasileiro em segurança pública. Porque é assim desde o Fernando Henrique, desde o Lula, desde o Bolsonaro. E todo mundo fala que a prioridade é essa, porque o povo anda com medo. O espinho do medo está no coração de todo mundo. Então, é preciso orçamentar de uma forma correta. A segunda é trocar de uma vez por todas esse equívoco que uma população amedrontada acaba financiando de políticos. Isso no Rio de Janeiro é gravíssimo, mas no Brasil inteiro está se repetindo. Que é a ideia de sair a polícia com caveirão atirando para todo lado a pretexto de matar bandido. Porque bandido bom é bandido morto. A população com medo acaba legitimando esse tipo de equívoco que acaba matando muitos inocentes a pretexto de matar, sem o devido julgamento, um bandido. Então, é preciso trocar essa metodologia que claramente não funciona por uma metodologia moderna, tecnológica, introduzir a inteligência policial, assim como as boas práticas do mundo nos recomendam. E é isso que está basicamente bem desenhado na minha proposta. O senhor falou em federalizar. Faz todo sentido a Polícia Federal investigar o crime. Mas não tem um gargalo aí? Muita gente diz que a Justiça Federal não teria capacidade no Brasil inteiro de arcar com todos esses processos. Enquanto se denuncia no Brasil o Estado, etc, etc, o prático é isso. Deixa eu começar pela Polícia. A Polícia Federal, às vezes, dá vontade de eu falar baixo, mas não dá para falar baixo. A Polícia Federal, de um país de 212 milhões de habitantes, a Polícia Federal tem 11.600 pessoas trabalhando. Quase metade delas estão atrás de mesa carimbando papel, fora da investigação, da repressão, da prevenção ao crime. Então, evidentemente, nós temos que redesenhar o aparato de segurança. Sobre o processo judicial, isso não há muita questão. Por quê? Porque, vamos entender bem, o que nós precisamos reprimir não é o avião, sabe, o garoto que, sem cometer nenhuma violência, aceita a ilusão de ganhar um dinheiro que parece fácil para depois ser bucha de canhão, ou para morrer ou para ser preso para fazer de conta nas estatísticas que o Brasil está reprimindo a guerra contra as drogas. Nós precisamos cortar a cabeça. Eu vou federalizar, é para cortar a cabeça, uma vez, duas vezes, três vezes, do narcotráfico, do contrabando de arma, do crime do colarinho branco, dos crimes financeiros. E são esses os grandes crimes. E nós temos capacidade perfeita de julgar e processar. Deixa eu lhe dizer, hoje, apesar de termos poucos presídios federais, poucos em relação à necessidade do Brasil, mais de um terço das vagas estão desocupadas. Só para você ter uma ideia das contradições brasileiras. Hoje, nós estamos, salvo exceções, nós estamos praticando uma escola pública, ou uma escola brasileira, não é só a pública, a privada também, que preparava o profissional do século XIX no máximo do fordista do século XX. É o decoreba, é o enciclopedismo raso, em tempos de realidade virtual, sabe? De tela de cristal líquido, de internet e tal. Isso é puro lixo. Puro lixo. Você obrigar um garoto sob estresse a repetir uma informação que lhe foi passada passivamente, sem poder olhar o colega do lado, porque isso é ilegal, não pode consultar um livro porque isso é ilegal. Isso é puro lixo. Nós precisamos fazer agora uma pedagogia revolucionária em que, ao invés de saber responder, o aluno seja capaz de saber perguntar. Em tempos de Google, ele vai associar informações que já existem e, ao associá-las, criar uma informação nova. Essa é a base da economia do conhecimento. Portanto, você tem um paradigma pedagógico que fica no limite de ensinar o mesmo conteúdo com dois ângulos diferentes, para que a criança desenvolva a contradição e ela própria desenvolva a autonomia no seu cérebro, na sua arquitetura cerebral, de tomar decisões diante dessa profusão de informações e de fake news. Informações inúteis e falsas, etc, etc. Então, essa é a primeira tarefa. É conectar com a segunda. Qual é? Como é que eu vou fazer uma reestruturação do paradigma pedagógico? Eu tenho que motivar o professor. Eu tenho que trazer um grande... Aí começa de novo a união. São diretrizes e bases da pedagogia, em audiência, as melhores práticas internacionais. O exemplo mais contemporâneo é a Coreia do Sul. A ênfase nas matemáticas, se nós queremos evoluir para engenharias e tecnologias. Mas, enfim, estão aqui bons exemplos. E na questão do orçamento, que é um assunto que nos é bastante caro, haverá ocasião aqui de tratar, nós temos que ter clareza. Para motivar um professor, eu tenho que mudar o orçamento da educação. Concretamente, deixa eu dizer a todos os brasileiros que estão nos ouvindo. Hoje, nós estamos com o menor investimento em educação dos últimos dez anos. Em cima desse gasto deprimido, numa década... Uma década. O Bolsonaro é responsável por três anos disso aí, tá? Tem sete anos que é PT. Deprimido o orçamento ao menor volume dos últimos dez anos. Pois bem, em cima disso, um teto de gastos que diz, eu só posso gastar ano que vem, quando será gerar um novo presidente ou uma nova presidenta, para a gente não perder nunca a ocasião da paridade de gênero. O Brasil estará obrigado a esse investimento absolutamente criminoso, o pior da década, mais a inflação que vai cair. Então, repare, isso é mentira. Hoje a gente discute concretamente por quê? Brasília, de boa fé, manda para os municípios e para os estados. Piso salarial do magistério, nacional, gol, ótimo e tal. A maioria não implantou. O Bolsonaro é uma tragédia, no meu ponto de vista, uma tragédia que não aconteceu em viada de Marte. Essa tragédia foi produzida pela contradição da esquerda petista, dos democratas brasileiros, que fomos, sabe, contemporizando com a ladroeira, contemporizando com a crise econômica, contemporizando com isso, com aquilo, com aquilo outro. Demos centralidade e levamos o nosso povo a um desespero. O Bolsonaro tirou 70% dos votos do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, estados que têm cultura política extraordinária, para não dizer Amazônia, para o Centro-Oeste, 70%. No Ceará ele tirou o terceiro lugar. Será que não existe uma relação entre educação e política? O Bolsonaro teria ficado fora do segundo turno no Ceará. O meu estado, onde o meu povo, muito pobre, tem uma cultura política também. Pois bem, por que 70% votaram no Bolsonaro? Não foi pela obra, ele era um deputado do baixo clero, mediocrérrimo, que roubava dinheiro até da gasolina do gabinete. Eu era colega deles e a gente sabia disso. Eu disse isso na campanha e ninguém quis ouvir. O Bolsonaro não apresentou uma proposta. O Ceará ele chama ele aqui. É uma vergonha os candidatos liderando a pesquisa não se submeter nem sequer a uma enquete. Num país minimamente sério, estariam banidos. Mas não. Então, a educação, a questão básica é que a educação também não produz resultados encantadores de, sabe, você inaugurar no lapso de um governo. É preciso ter concepção de estadista. Eu começo a plantar no Ceará, nós estamos colhendo 25 anos depois. Percebe? Mas agora nunca mais ninguém arranca essa obra nossa. Quero ver se alguém arranca essa obra nossa. E é o que eu quero fazer pelo Brasil. Olha, o desemprego no Brasil tem caído um pouco, mas ele é muito alto ainda. Nós temos mais de 10 milhões de pessoas sem trabalho. Alguns economistas dizem que é porque é difícil contratar, é caro contratar, é caro manter um empregado. A verdade é que a informalidade tem crescido. Hoje ela é quase metade do contingente de trabalhadores do Brasil. A sua posição tem sido de crítica à reforma trabalhista feita no governo Temer. Mas, ao mesmo tempo, com uma admissão de que alguma coisa tem que ser modernizada. Qual é a sua proposta específica nesse campo? Eu estou aprofundando com as centrais sindicais. Tem o Antônio Neto, que vai ser nosso federal, e se eu for presidente vai ter uma posição de relevo. Com as centrais nós estamos discutindo a ideia de amadurecer o novo Código Brasileiro do Trabalho. A CLT envelheceu. Ela cumpriu um papel muito relevante, mas ela não entende a disruptura do home office, nem as expressões em português nós temos. São coisas do trabalho de aplicativo. Tem muita novidade que a nossa velha CLT, que cumpriu um belíssimo papel de proteger um semi-escravismo que havia na vida brasileira. Então, a ideia não é ser reativo, não é ser reacionário, no sentido de uma saudade impraticável de voltar à velha CLT. A ideia é de um novo Código Brasileiro do Trabalho. Nós já temos o esqueleto desse código. Eu estou consultando muitos juristas, a guia aqui as suas melhores práticas internacionais, eu vou sempre trazer esse argumento, estou copiando, procurando ver determinadas coisas. A legislação alemã é extraordinariamente moderna e protege o trabalho, que é o lado mais frágil da engrenagem capitalista. Não estou dizendo que vou copiar da Alemanha. O eixo aqui é basicamente o seguinte, todas as convenções internacionais que o Brasil assinou com a OIT e que não pôs em prática. Então, esse é o primeiro grande esqueleto, porque está muito amadurecido como, vamos dizer, estabelecimento institucional de como é que o mundo organiza essa relação sempre complexa do trabalho com o capital. Depois, há um outro eixo que eu mandei pesquisar, que é todas as grandes questões que estão judicializadas. Coisas práticas. Por exemplo, na reforma trabalhista selvagem, que o Temer promoveu, você está permitindo no Brasil que um terceirizado, fazendo o mesmo trabalho pela mesma jornada de um não terceirizado, ganha metade do salário. Isso não pode. Percebe? A trabalho é igual, o salário é igual. Eu quero colocar na lei mulheres e homens, de forma regulada, salário é igual. E topa o debate. Topa o debate para fazer, porque eu não quero ser unanimidade, eu quero mudar o Brasil. Essa é a minha ideia. Para transformar uma coisa um pouco mais concreta. Eu sou um trabalhador por aplicativo. No seu propósito, no seu propósito, o que vai mudar no meu destino? Vai mudar que você terá aposentadoria, você terá seguro desemprego, você terá férias e décimo terceiro salário. Flávia, projeto de igualdade salarial existe, está parado na Câmara. Sua agenda parlamentar não vai ser brincadeira, não. Falemos sobre isso. Falemos sobre isso. Falemos, mas agora é sobre fome. São 33 milhões de brasileiros em situação de fome. O senhor recentemente publicou numa rede social, disse numa rede social que é preciso acabar com esse negócio de Bolsa Família do Lula e auxílio emergencial, auxílio Brasil do Bolsonaro. E defendeu uma PEC, uma emenda constitucional, para um programa de renda mínima. Na pesquisa, existe a lei 10.835, que institui a renda básica de cidadania. É minha afatura. É, eu ia falar isso. Assinada também pelo então ministro da Integração Regional, Ciro Gomes, além do ex-presidente Lula, dos ex-ministros Palocci e Nelson Machado. E a PEC 29 é justamente isso, que está na Câmara também, parada, desde abril, saiu do Senado, que transforma a renda básica em direito social. Como é que seria a regulamentação de uma legislação de renda básica universal, de renda mínima universal, na sua proposta? Primeiro, eu quero libertar o povo brasileiro, que eu conheço com muita intimidade. Cada eleição, chega a véspera da eleição, você não tem ideia, agora até diminuiu um pouco, mas no Nordeste, de onde eu venho, chega a ser cruel. As pessoas dizerem, se você não votar no fulano, o Bolsa Família vai acabar. É um negócio assim, você não tem ideia, a humilhação que as pessoas passam. E ainda está assim. Bolsonaro aprendeu com o Lula e tentou cacifar. E o Fernando Henrique já tinha criado o Bolsa Escola, o Vale Gás e tal. O que é que eu quero fazer? Eu quero criar um programa de renda mínima de cidadania como uma das três pernas de um projeto de previdência social novo. Então eu tenho um projeto, então entrará como um direito social de status constitucional. Mas a ideia básica é que seja de status constitucional, ou seja, entre a Partida Azul, Partido Encarnado, Ciro, Maria, Manuel. Não interessa, será ditado constitucional que todo brasileiro, sendo ou não capaz de contribuir para a previdência, tem direito a uma renda mínima de cidadania. Eduardo Suplicy, que eu estou dando esse nome, apesar de não ser do meu partido, mas é uma homenagem justa para um homem que lutou a vida inteira para mostrar ao povo brasileiro a necessidade que hoje está cruelmente demonstrada. Grande diferença da minha proposta para qualquer outra promessa que tem circulado no Brasil. Eu estou avançando para o funding, de onde é que vem o dinheiro. Então qual é a ideia? É pegar o Bolsa Família, o sucessor do Auxílio Brasil, pegar o Seguro Desemprego, aposentadoria rural, BPC, que são já ferramentas, consolida. E eu proponho uma tributação que está prevista na Constituição, sobre grandes fortunas, que eu estou especializando, meio por cento, meio por cento, sobre os patrimônios superiores a 20 milhões de reais, arrecadaria o suficiente para financiar essa renda com mais essas outras fontes. 60, 70 bilhões de reais por ano. Isso atinge 58 mil contribuintes no Brasil, num país de 212 milhões. Tal é a salvageria da concentração de renda no nosso país. Isso.